Olá pessoal, voltamos com a gameplay The The Order, dessa vez vamos já descer na estação de trem aqui. Beleza, nada aqui, o nosso caminho é em frente, eita o Kratos, o Kratos montou um ciclo, um circo, que legal Kratos, acabou já com o mundo nórdico e já com o mundo nosso. Ok, o que temos aqui? Bem, Santa Mônica é o mesmo que faz o The God of War, e também fez esse game, então, vamos ver se tem mais alguma coisa escrita lá. Kratos de Reno, Ride Like a God, é uma clara referência, não tem nem o que falar, né? Muito bem bolada, tal que nós vamos nos encontrar aqui. Cheio, lobisomem, né? Só pode ser. Calarrazo, você está avançando? Estou na sala do gerador. Lafayette e eu decidimos dividir a busca. Oui, oui, mas não encontrei resistência ainda. Os dois se separaram, né? Mas é mesmo. Ah, eu subo aqui? Eu não lembro disso, porque eu tenho que ver. Ah, eu não passo aqui, é por lá mesmo. Vamos lá, sobe aí, garoto. Aí. Vai com calma, tiozinho. Nossa, antigamente as maquinárias é enorme, né? Quer dizer, óbvio, né? Opa, Lara Croft. Só be aí, garoto. Tive a impressão de que te venceria aqui. Lembre-se, a juventude sempre prevalece. Será? Ok, acho que a gente é o primeiro lobo que a gente... Lobo não, né? Lobidone. E aí, óbvio. Pessoal, um dos nossos fugitivos é um mestiço. Um mestiço. Eles chamam de mestiço. Número 23 ali atrás. Na verdade, paixão. Mademoiselle, está perto do local dele? Minha rosa está bloqueada. Pode levar um tempo para chegar até ele. Já caiu um, já? Alvo confirmado em meu lado. Ai! Levou-se, mano. Ai! Ah, dá para desviar. Tem que apertar o X na hora certa, cara. Ah, que filha da mãe! Ai, 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 ai! Ah, não, 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 não. Caraca, é mais de um. Quer dizer, mais de dois. Eu sei que era só dois. Certo, o primeiro vem aqui. Alvo confirmado em meu lado. Alvo confirmado em meu lado. Não, 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 não. E aí só morre na facada, é isso? Ah, levantou, safado. Ah, como assim? Opa! Ah, não acredito. Vai, 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 vai. O que houve? O último fugiu. Preciso da sua arma de arco. Eu vou para João e continuar a persegui-lo. Vocês deixam por ali interceptam-o. Entendido. Ok. Vamos pegar esse fuguento. Olha, safado. Acho que o jogo não permite que eu matasse ele ali, né? Vai haver uma perseguição. Stone Cigarettes. Certo. Eu perdi o sinal. Repito, eu perdi o sinal. Ok. Falei novamente, tenho que seguir ele. Eu e minha mania de... Beleza, vamos correr atrás dele. Ué, mas o cara... Eu perdi o sinal de qualquer jeito. Ah, não. Ele tá aqui, o safado. Vem, Totó. Totó. Ah, ele passou por aqui. Os caras estão tudo aqui hoje. Vai, Totó. Sai do caminho. Sai do caminho. Opa. Só um um aí. Estão todos bem? Sim. Essa arma é poderosa, hein? Neutralizamos a ameaça do nosso lado. Qual? Eu consegui capturar um dos mestizos. Enquanto vocês na rua precisam. Entendido. Vamos. Vamos lá, galera. Voltar. Percival é mais cauteloso, né? Verificou se tá morto mesmo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Senhor! O que devemos fazer com ele? West Mithers para as catacumbas. Cuidamos dele depois. Ah, seu... Festival. Imaginei que a ordem dos cavaleiros reais estivessem neste alvoroço. Temos razão para suspeitar de uma incursão rebelde, comissário. Uma conjectura elementar? Neste caso... Talvez isso possa interessar... O White Shopper. Puramente circunstancial, cara. Chamo isso de evidência. É, evidência circunstancial pode ser um animal asturto. Caro seu pensador. Pensa que aponta para uma coisa, mas mude o seu ponto de vista e perceba que aponta igualmente de maneira inflexível para algo diferente. Por favor, sacime com suas reflexões, comissário. Bem, primeira rebelião. Agora este Jack e os assassinatos do Estripador. Estranho, não acha pensar que White Shepel se tornou o epicentro de nossos recentes enigmas? Jack, Estripador. Já, cada pista. Entende? Nos encontramos em Conselho em dois dias. Se você nos der a honra de nos apresentar suas descobertas... Pode me esperar, em Westminster. Por aqui, senhor. Com licença. Onde você esteve? O maldito tráfico de Londres. General, e os que escaparam através do Hyde Park? Devemos persegui-los? Não. Nosso deveria é os perseguir, senhor. Marque. Não precisa de ingressos no novo continente. Vou permitir ser a receita no momento mais oportuno. Serrei regido por fechar o conselho. Tenho certeza que você irá entender que... Isto é assunto da polícia. Claro. Ok. Algo está errado. O sublimínio de White Shepel conhecido por abrigar a rebelião. Precisamente o que me preocupa. E por que tantos mestiços seriam encontrados em Bedlam? Algumas coisas temos que descobrir por nós mesmos. Ouviu, comissário Doyle. É uma investigação policial agora. Cavaleiros não entregam sua autoridade a burocratas. Esse mal está correto. Esse assunto deve ser levado para o conselho. É... Esse cara está acima da lei. Séculos se passaram. Mas nossa ordem permaneceu firme em sua missão de... Preservar o equilíbrio entre homem e mestiço. Tal foi a missão de nosso fundador, Rei Arthur. Que seu nome resplandeça para sempre. Verdade? O Lorde Chanceler lutou ao lado de Arthur? Essa é a lenda. Hoje, esse equilíbrio está... Perigosamente ameaçado por um novo... Entre guias, capítulo número 2. Enquanto sua campanha de anarquia e terror for permitida... A infestação licantropa que infecta nossa cidade... Irá se tornar mais impoverável. Bem, o Lorde Chanceler irá assim concordar... Com a urgência de uma missão em Whitechapel. Whitechapel é o assunto para as autoridades civis. Quando o nobre Arthur buscou disputar o tributo... Com o Imperador Romano Lúcius... Ele não se preocupou com coisas de mera jurisdição. Não venha com citações históricas para cima de mim, Sr. Passaport. Eu vi mais da história do que você irá saber. Eu lembro aos cavaleiros... Que essa ameaça não vem de fora, mas de dentro. Devemos continuar vigilantes e unidos. Ou nossas fileiras serão envenenadas por quem busca a destruição do que consideramos sagrado. Ninguém está imune à influência rebelde. Sem dúvida, o Lorde Chanceler não busca questionar a lealdade de Sr. Percival. Esta ordem há muito tem estimado os conselhos de Sr. Percival. Mas a perturbação atual pede cuidado. E esforço combinado, não ação precipitada. Sr. Percival tem razão, Lorde Chanceler. A situação em Whitechapel precisa ser resolvida. O Lorde Dorven fala com a bênção dos colegas? O Lorde Dorven fala com a bênção dos colegas? O que deu mal? Ou não? Sim. Ou não venceu? Conselho dispensado. Que horrível. Nunca vi isso. Essa ordem é cada vez mais prudente, Grayson. Estamos definhando com a falta de ação. Deixa, Sebastian. Para o inferno com cuidado. O Sr. Percival está muito agitado. Deveria saber que é melhor não enfurecê-lo quando está determinado alguma coisa. O que você acha disso? Ei! Não pode negar que é algo de verdade, no que Percival disse. Preciso lembrar de sua posição, Lady Grane. Quem é você para questionar a sabedoria do Conselho? Sim, Lorde Chanceler. Esse tiozinho aí toma uns gorol, não toma? Legal, tem um símbolo aqui, será que é de países ou de famílias? O rei Aturk foi o primeiro da order. A ordem, parece que deu início a ordem, tá fechado, tá fechado, tá fechado, vai sair. Quanto estão indo para a América? Lord Barrett, Lord Gawain e eu. Ouvi muitas coisas boas sobre Agamemnon, Lord Hastings. É o melhor que a Companhia das Índias Unidas já construiu. Posso prometer uma jornada agradável e rápida através do Atlântico. Poder desesperar a sua presença na partida, Sir Lucan? Será uma honra dar as minhas despedidas na sua primeira viagem dos Lordes. Sir Lucan, uma palavra, por favor. Ah, se me permitirem os Lordes. Claro, Sir Percival. Alastar, você sabe tão bem quanto eu que o White Shadow é a chave para os distúrbios para tudo. A minha opinião é irrelevante, o Conselho já falou. Todos ousaram contrariar os desejos expressos de seu pai. Deciso lembrar que todos servimos ao desejo do Lorde Chanceler. Você, Cavaleiro Comandante, faça-me ver a razão. Vocês acham que uma incursão é uma fortaleza rebelde razoável? Eu considero isso um risco aceitável. Pela qual estariam dispostos a aceitar total responsabilidade caso surjam circunstâncias imprevistas? Que o que venha acontecer caia sobre minha cabeça apenas. O White Shadow continua fora dos limites. Quero dizer, oficialmente. Tem meus agradecimentos, Sir Lucan. Não preciso dos seus agradecimentos. Quero resultados. Como o comandante desejar. Bem, tudo por debaixo dos panos. Então, estamos indo. Sensacional. Quando é que vamos? Não está falando de White Shadow? Mas o meu pai... Seu irmão achou melhor permitirmos o reconhecimento. Colete os materiais necessários. Isabel, por favor. Conte-me, monsieur. Sobre o Lorde Chanceler. O que foi, Marquês? O Sir Lucan e a Lady Greene foram adotados por ele? Ele, sim. Por que ele os traria para este confronto? Quem sabe ele quisesse reaver um pouco da humanidade que perderam. Na hora de entrar para a ordem. A escolha era a deles. Mesmo assim? Eu não desejo isso para os meus filhos. Marquês, devemos nos apressar. Bem, o que ele falou tem razão, né? Ora, Mallory sempre foi um agente meio rebelde. Nunca conheci um homem melhor. Mesmo assim? Acredito que você esperará bom senso, por assim dizer. Sebastião e eu somos parceiros há tempos. Confiei a minha vida a ele. Até que um pouco de... Comedimento não seria ruim. Cuide da minha irmã. Sim? Ninguém consegue manter a Isabel longe do perigo quando ela se decide. Ah, deveras. O que o irmão pode fazer? Boa sorte e vá com Deus. Sempre aos seus serviços. Siga a Tesla. Quem sabe quem é esse? É o Nikola Tesla. Muito legal. Gostei do jogo que tem ele. Esse cara é um gênio. Nikola Tesla. Quais novidades tem para mostrar? Algumas coisinhas intrigantes, se posso dizer isso. Mais alguma notícia sobre a confusão na Praça Grosvernor? A polícia está investigando. Investigando. Licantropos na porta da Companhia das Índias Unidas. O que dizer sobre isso? Maver não é o que costumava ser. Permita-se supervisionar alguns dos meus experimentos. Enquanto isso, dê uma olhada por aí. Brinque com o que quiser. Mas... Seja cuidadoso. Ok. Laboratório de Tesla. Catatumbo de Whistler. Alguma coisa. Ok. Para quem não conhece Tesla, eu aconselho muito a pesquisar e a ler sobre ele. O cara era um engenho da eletricidade. Ok. O que temos aqui? Não faz sentido para mim. Nem para mim, meu amigo. Nicola. Seu safado. Ai ai. Nicola, Nicola. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Vou dar uma olhada no laboratório dele. Não acho que não tem mais nada. Ah, tem... Tem um brinquedinho aqui. Bastante antigo. Não posso acreditar que usavam esses seus comunicadores. Ah, os comunicadores antigos. Ok. Temos alguma coisa aqui. Nicola, como está seu amigo Edson? Thomas e eu... Não estamos por favor. Ô Edson. Thomas Edson. Ô Edson. Ô Edson. Ô Edson. Ô Edson. Ô Edson. A vida real eles tretam, eles não se falam mais. Sai agora. Sir Galahad. Por favor, por aqui. Já estou. Aqui está algo que você pode achar interessante. Este dispositivo permite transformar a corrente direta ineficiente de Edson em minha superior corrente alternada. Bem útil para sobrecarregar e capacitar alguns sistemas elétricos. Nada mais complicado que um retificador de tubo a vácuo adaptado com alguns clips de bronze para melhorar o design. Ah, e uma maleta de couro firme. Dentro de cada tubo há uma pequena quantidade de mercúrio. Quando o mercúrio em cada tubo estiver perfeitamente alinhado, o dispositivo é ativado. Por favor, teste. Você nunca para de me pressionar, Nicola. Eu apreciaria sua opinião sobre meu último capricho. Eu errei, eu acertei, o que aconteceu? Não lembro. Ei. Carabina de atirador SX-184. Impressionante. Você sempre teve um bom olho para artesanatos. Eu, que peixe aqui, com mira telescópica. É ideal para atirar a longa distância. Eu ficaria honrado se você testasse a sua eficácia. Com prazer. As suas habilidades sempre me surpreendem. Ah, R3, para ativar e ativar a apriação. Ah, ah. Bom tiro. Thank you. L3. Ah, beleza. Pelo balanceamento. Ah, beleza. O recuo é forte, mas é tolerável. Bom tiro. Belo balanceamento. Ah, beleza. O recuo é forte, mas é tolerável. Ah, crie que segure R3. Ah, R3. Pode ser necessário abafar um pouco também. Cuidarei disso imediatamente. Então, desejaria conhecer algum dos meus outros filhos? A oferta é tentadora, mas devo retornar aos demais. Mas é claro. Ah, o monóculo que o general Lafayette solicitou está bem ali, sobre a mesa. Garantirei que ele receba isso. Nós vasculhamos o distrito em Pares. Zabu, você e Lafayette pegam o Hyde Street na saída sul. Galahad e eu avançaremos do norte. Por que não dar o francês ao Galahad? A mademoiselle duvida das minhas intenções. Eu prometo ser o tempo todo a representação do Cavalier Risman. Eu preferi alguém um pouco mais experiente cuidando de mim. Pensei que eu precisasse ser cuidada. Muito bem. Você irá com o Galahad. Oi, oi, oi. Talvez algum dia a mademoiselle me permitirá demonstrar a minha habilidade. Algum dia. Lembre-se, estamos entrando em território rebelde. Os insurgentes vão se ressentir com a nossa incursão em Whitecham. Dada a nossa pequena descoberta em Mayfair, o Hospital de Londres deve ser nosso alvo. Estranho pensar que Lycanthropos encontrariam um santuário aqui, não é, monsieur? Você realmente acredita que os rebeldes estão colaborando com os mestiços? O Lord Chanceler está convencido disso. Eu tenho minhas dúvidas. Você não confia em ninguém, mon general? Nunca aceite. Sempre questione. É uma citação que me serviu ao longo dos séculos. Fiquem alertas, todos vocês. Devemos esperar confusão aqui. Queijo, oi. Um covil de ladrões, colaboradores e devassos. Conheci esse lugar em uma época diferente. Bem, pessoal, vou ficar com esse capítulo por aqui. No próximo capítulo 3, tá bom? Um grande abraço para vocês. Obrigado pela presença e audiência. Se cuidem. Até mais. Fui.